Arde, meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Sim, quem botou essa bicicleta aqui? Mário, põe lá a bicicleta. Como vocês estão, olha os cabelos da pessoa toda arrupiada. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Mário, vem cá. Sapato, bolsa e roupa. Agora, olha isso, gente. A gente arruma aqui pra quê que a gente arruma aqui? Que bonitinha aí. Não, bora agora. Bora, bora, bora. Bota as cores no lugar. Dobra a roupa, coloca o sapato e coloca a bolsa no lugar. Gente, aqui, se eu não falar, é desse jeito. Se eu não reclamar, se eu não brigar. É assim, entendeu? Vou dizer pra vocês, gente. Eu vou lavar aqui e limpar, né? Porque se eu não limpar, ninguém limpa, fia. Tá calor também. Tá calor, sim, tá calor. O que que tem a ver? Tomar banho. Não, você já tomou um monte de banho já. Aqui. Não. Sim, gente. O que é que eu quero fazer, gente? Ó, limpar aqui, ó. Limpar esse ventilador. Olha a cor desse ventilador. Quem devia limpar esse ventilador? O senhor. Não. Quem dá um com ele? A senhora. É? Ó, gente. Vou dar uma limpeza aqui nesse ventilador. Ó o sol, galera. Ó o sol. Vou dar uma limpeza aqui. Abra aí. Tu vai botar a roupa aí, a mãe tá pra escola com o quê? Conta a roupa. É, tá pregada pra lavar, né? Vou botar um paninho aqui, gente. Vai, meu filho. Ó, aqui, ó. O lugar desse sol, gente. Entendeu? E vou lavar aqui esse ventilador, gente. Mas desde já, ó. Se inscreva aí no canal. Ativa o sininho. Começou a gata, gente. A miar. Ó, já botei um paninho pra gata. Já botei um cestinho pra gata. Tem água. Tem comida. Não sei o que é, gente. Não sei. Ela não pode me ver, não. Ela não pode me ver. Gente, roupa limpa. O varal, como sempre, né? Ó, a casa arrumadinha. Tudo arrumadinho. Aqui, ó. Tudo arrumadinho. Tá vendo? Que bom, né? E agora eu vou, gente, ó. Limpar, gente. Tipo das bactérias, né? Olha isso. Olha isso. The only leaf. Vou tentar aqui um jeito, gente. Sem quebrar, né? Porque eu não sei. Vamos tentar aqui, gente, abrir. Uau. Não pode deixar sem, né, gente? Não pode, né? Vamos ver aqui. Tem que fazer a limpeza. Eu tava vendo aí na internet. Um rapaz passou uns produtos, né? Emburri foi e depois botou uma sacola. Eu não vou fazer isso, não, gente. Porque eu tô com medo de quebrar. Foi caro. Comprei tem um mês. Eu não quero perder. Mas olha isso, gente. Não sei se vai até pra vocês verem. Peraí, deixa eu virar aqui, sei lá. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Ó. Depois a gente sabe porque a rinite tá atacada, né? Agora, gente, olha isso. Olha isso aqui. Galera, olha isso. Misericórdia. Olha isso. Gente do céu. Olha isso, gente. Nossa. Olha o que que eu vou fazer, gente. Eu vou passar um paninho. Não vou tirar essa parte de trás. Vou só passar um paninho com detergente e vou limpar. Gente do céu. Olha isso. Gente, aqui tem tanta bactéria. Vocês não têm ideia. Olha isso. E aí, galera, ó. Essa parte aqui eu vou lavar, né? Essa parte. Vou lavar. Vou deixar enxugando, tá? Incentiva aí pra você lavar o seu também, tá, galera? Incentiva aí pra você lavar o seu também, tá bom? Ó. Com ação. Vou lavar a conta. Um paninho. Epa. E... Desinfetante. E esse aqui, gente, tem figa. Fica lá na... Na sala, né? Aí, imagina, a pessoa cheia. Olha lá, o ventilador da sala. Eu vou fazer o ventilador que me endorra. O ventilador da sala é todo couper. Imagina, vamos dizer o quê? Isso é bom, né? 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 Vou acelerar aqui pra vocês. Tchau, tchau. 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 Pra fazer essas pequenas coisas, galera Já sei, viu? Ai, ai E ainda disse que o dono de casa não tem nada pra fazer Eu tava ali deitada Editando uns vídeos lá pro Facebook Aliás, se tu não me segue no Facebook Me siga lá, mulher Me siga lá, mulher Gente, e aí eu olhei aqui pro ventilador da sala, né? Tava daquela situação que vocês viram Gente, automaticamente veio Opa, tem algo pra fazer Não é questão, gente, de tudo Você ficar cuidando só de casa, não Mas você precisa, galera Olhar mais, né? Com mais detalhe pra sua casa São coisas tão pequenas Que se a gente não preste atenção, gente Misericórdia, vocês viram aí Quanto bactério não tem ali, gente? E ó, meia horinha Não foi meia hora não, galera Não tem meia hora Esses ventiladores, gente Eu comprei três Cada um foi quase 300 reais, né? Aí quer dizer, ventilador novo E se eu não der ligança Se eu não olhar, né? Quem vai olhar, gente? Quem vai dar valor ao nosso ó? Deixa eu ver o outro aqui dentro Quem é, gente? Que vai dar valor ao nosso ó? Me diga Hein? Vou ter que ser a gente, né, galera? Vou botar ali pra vocês verem Gente, eu fui borrifando Eu fui borrifando Essa aqui é água com vinagre Eu fui borrifando ela, gente Em todos esses cantinhos aqui Até que saiu bastante, viu? Porque eu tô sem escovinha, né? Pra passar nesses buraquinhos Mas saiu muito, gente Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou ali Bora lá Galerinha Olha só Liguei aqui Tá bem mais forte Parece que a poeira trava O ventilador, né? Era vocês que eram pra fazer isso, viu? É E quem dorme com ele é vocês Gente, olha a diferença Olha isso, galera Eu vou até tirar aqui um pouquinho Pra vocês verem por dentro Então, gente, ó Rapidinho eu fui lá Olha aí, galera, ó Deixa eu tirar aqui Ai Olha aí, gente Olha só Parece que chegou da longe agora Olha Vocês lembram quando tava aqui, gente? Vocês tão vendo, pessoal? Em menos de meia hora, ó Fiz a faxinha no ventilador Ó Ó atrás Ó Claro, ficou umas coisinhas, né, gente? Que eu tô sem escovinha Mas olha aí, gente A diferença Olha a diferença, galera Olha o brilho Quando liga, ó Parece que tá o dobro Da velocidade Olha aqui, ó Vocês lembram, né? Que tava bem sujo Olha aí, gente Então, são poucas coisas Que a gente vai organizando, galera Vai fazendo, né? Nos intervalos Você diz Ah, não tenho nada pra fazer Será que não tem mesmo? Hein? Será que realmente Não tem nada pra fazer? Né, gente? Aí, gente Olha aí, ó Limpinho E agora vai usar o que eu limpei, né? 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 Senhor Aí, gente Limpinho Depois fazer esse no meu Só que o que tá mais sujo Era esse Aí, gente Olha só Será que tem condição Uma curva dessa? Olha isso aqui Ó Quem foi com o meu nesse, hein? Vai botar lá Bora, Mário Bora, 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 bora E você bota o celular Gente, por favor É isso, gente Olha só O solzão que tá aqui Solzinho gostoso Aquelas folhas ali Gente, ó Foi eu que tirei De umas plantinhas Dessa daqui, ó Tá vendo? Daqui Dessa daqui Tava ressecada Foi do sol Já pode deixar o carro Lá fora hoje Sim, gente Ele veio essa noite Glória a Deus, né? Ai, aí, gente Olha só Coloquei o cigônio aqui, gente Vamos ver se ele vai Se acostumar Olha que lindão, galera Olha isso Plantas dentro de casa A melhor coisa que tem, gente Pense Olha aí Que linda E aqui ficou o cantinho Ele bota a cadeira dele aqui Ficou o cantinho dele Lê a Bíblia E a minha dracena Linda Tá vendo? Ai, minha jiborra também, né, gente? Ela tá assim, pessoal Enferrujada aqui Mas não foi depois que eu botei aqui nela Já tava lá fora, assim Vou até borrifar uma água nela Gente, as plantas Elas têm que ser Sempre borrifadas, né? Que é pra hidratar Ó Essa daqui Como eu tô sempre borrifando Ela não tá ressecando Agora A do meu quarto Eu vou mostrar pra vocês Tá ressecada, gente Porque eu sempre esqueço de borrifar Quando a gente não borrifar a água Não umedece a folha Olha o que acontece, gente, ó Ela vai dando essas queimaduras aqui Por quê, gente? Porque as plantas Elas precisam É De Hidratação, entendeu? Assim como a nossa pele Quando a gente não passa um creme na pele A pele fica seca, ressecada Do mesmo jeito as plantas, gente Imagina se for vendo essa sensível No calor que tá fazendo, galera Então por isso que precisa Borrifar, assim, ó Ao menos uma vez no dia, tá? E eu já ando com paninha, ó Porque vai caindo Ó, eu vou borrifando Ó, gente Principalmente as plantas de dentro de casa A gente precisa borrifar Vou borrifar aqui nesse cigônio Só um pouquinho Porque ele já foi regado hoje lá fora Que eu coloquei ele aqui Agora Olha que lindo, gente Que tá E vou borrifar aqui nessa de boia Tô percebendo que ela tá um pouco ressecada Vou tirar as bíblias aqui pra não molhar Gente, de boia Precisa, assim Ó De umedecer as folhas Assim, ó Ó Elas ficam tão lindinhas, gente Ó Que lindas E agora eu vou lá do meu quarto Que eu vou mostrar pra vocês A de lá Calma Deixa a manhã ver Ó Tá vendo? Essas três plantas estão aqui E eu borrifei agora Aqui tem um pouquinho de detergente, gente Que eu coloquei Porque eu vou borrifar a dracena Lá do meu quarto E se tiver algum bichinho Já mata, né? Eu vou mostrar a realidade pra vocês, ó Borrifar a água E a realidade das plantas do meu quarto Ó só Tá vendo aqui queimada? Ó Aqui Ó Tá vendo? Essa dracena Por quê, gente? Porque a minha janela Beve mais como? Fechada Aí fica escuro pra elas E também eu rego ela uma vez na semana Eu rego com um balde de água Então eu tô errado Porque eu tô regando É... Muito, né? Carla, você erra na dosagem Eu erro, gente Às vezes eu exagero, entendeu? E às vezes eu até esqueço De borrifar a água Que é a dracena A dracena, gente Ela precisa Que a gente borrife a água Nas folhinhas dela Principalmente se ela estiver dentro de casa E por que que eu não tirei essas folhinhas? Porque eu queria mostrar pra vocês, tá? Ela tá uma planta saudável Não tem praga Eu molhei ela hoje, gente Não tem praga Ó, tá só nascendo É... Folhas novas Tá vendo? Ó, aqui, ó Rabendo folha nova aqui também, ó Tá vendo? E também tá dando floração Você tá vendo o quanto ela tá saudável? Só, gente Que às vezes eu rego demais, né? E aí, gente O que acontece? Lá, ó Tá vendo? Aqui, ó Uma, duas Três folhas Tá vendo? Então, as outras estão bem hidratadas Então, gente É um perigo regar planta demais Não façam isso na sua casa E eu vou procurar não fazer mais aqui também, gente É que às vezes eu vejo a terra seca Aí eu vou e boto mais água, gente Sendo que a Glamema Ela já tem um pouco de água Nas suas folhas Nas suas... No seu caule Olha aí E eu com o meu paninho A Dracena Vamos lá A Dracena, gente Ela tá bem ressecada Por quê, Carla? Porque eu demoro A borrifar água Eu demoro a borrifar água Aqui, ó Ó Porque tá dentro do quarto E aí eu acabo esquecendo Olha como tá uma planta linda, gente Mas a gente precisa fazer isso aqui nela, ó Ó Pra umedecer as folhagens Tá vendo? Ó Ó Então, pelo menos, gente Uma vez Ó No dia Eu tenho que fazer isso aqui Só que eu não vou mentir pra vocês, gente Às vezes eu esqueço Ó Tá vendo? Olha como ela tá linda em cima, gente E aí O que é que faz com essas folhas, Carla? Corta ela toda? Eu não vou cortar toda, gente Eu vou cortar só a pontinha Só aqui, ó Vou cortar essa pontinha Igual a gente faz Com a Com a Com a Palmeira Raphs, não tem? A gente corta a pontinha Pronto Vou cortar só a pontinha, gente, ó Só as que tá seca Entendeu? E é isso, galera Então Mostrando a realidade aqui pra vocês Olha aí Aí quando for amanhã Eu venho E faço isso novamente Aí daqui a uma semana Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá Todas as duas plantas Inclusive Vou até deixar aqui em cima, gente Vou deixar Olha aqui, ó Vou deixar aqui Porque quando eu vier pra cá Eu já vou ver o burrifador E vou burrifar Porque eu acabo esquecendo mesmo, gente Sério E, ó Meu ventilador não tá Tão sujo Ó Eu não vou lavar ele hoje Tá vendo? Vou lavar ele amanhã Eu vou daqui pra sábado Eu lavo ele Porque ele não tá tão sujo Era mais o dos meninos Mas tá precisando lavar também E a nossa plantinha Então é isso, gente Foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, tá? Grande beijo Dando de casa Apaixonada por plantas Olha aí As minhas bonitas Ó As bonitas Daqui de casa, gente Quem aí ama uma plantinha Dentro de casa? Me diga Quem ama? Quem ama? E é isso, gente Olha como tá linda A Dracena Linda, né, galera? Essa daqui Como eu burri Várias vezes, ó Não tá queimada Já a outra Que eu esqueço Porque o infarto tá queimado Então é isso, gente Beijo pra vocês Fiquem com Deus Olha lá o entrador lá Funcionando tudo de bom Tá vendo? É isso, gente Tchau, galera Tchau 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 Tchau